Meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha o anjo das orquídeas de volta para o nosso canal Dessa vez no meu quintal, na minha varanda, gente, mostrando as plantas e as orquídeas que gostam de vegetar Recebendo muito sol, você pode ter, viu? Na frente da sua casa, a gente vai já lá para fora, viu? Isso, aracne de sol da família das Vandácea, ao lado da Tricolor, olha que lindas Vamos lá para fora, a gente vai ensinar para vocês que querem ter plantas bonitas, orquídeas também Lá fora, depois do portão, na entrada da casa, né? É fácil, gente, basta saber a identidade de cada planta, pois as plantas de sol ou orquídeas de sol gostam de sol A gente preparou, olha que surpresa os vasos, maravilhosos, cheios de plantas e de orquídeas Então fica aí ligadinho no nosso vídeo, já dá seu like que a gente vai ensinar para vocês a identidade da planta Bom, nesse primeiro vaso a gente colocou essas orquídeas, são todas orquídeas sirtopódeos Ela é terrestre, viu? Fácil cultivo e gosta de sol pleno, isso mesmo Descampada, sem proteção, recebendo muito sol Elas são terrestres, terra com brita Terra de que tal, minha gente? Terra qualquer terra Ó, essas são palmeiras imperiais Olha pra isso, já virou um caju, não foi? Eu chupei, meu amor, o caju e coloquei a castanha aqui Cresceu, favorecendo a sombra para o sirtopódeo Porque bate só o dia todo, aí é uma sombra com vida Muito pouca a sombra Nesse outro vaso a gente colocou as arondinas As da subfamília, das vandáceas e dos epidêndros Um luxo, né? Ela tem parentesco Essa sobralha, a josefense Parece um bambuzinho, né? É orquídea bambu, sim Desse outro lado, olha aqui o tocando Ai que linda Não, a aráquina é linda Ela parece uma aranha A flor cheirosa Agora ama sol Tem que bater bastante sol Então eu escolhi essas de sol Botei mais sirtopódeos Olha que lindo esse sirtopódeo A gente bota pequeno e eles crescem, viu? São lindos demais Bom, gente De um lado e do outro Eu coloquei essa palmeira Para justamente a sombra da palmeira Favorecer no cultivo Aráquina e sirtopódeo Estão vendo, né? Ah, uma coisa Essas plantas vão fazer parte dessa nova caixa Que a gente está fazendo em promoção Vocês que têm interesse, viu? Ó, pra isso São plantas de sol Mas Essa bromélia foi a Neuza que me deu Lembram? Pronto, ela me deu uma E ela já botou quatro lindas Mudas e já tão grandes Recebendo sol direto Abaixo da sombra da palmeira Ó, quatro Tá vendo? Linda, vermelha, bonita Vaso grande Jardineira de cimento grande Com terra E casca de arroz carbonizado Tá vendo a palmeira? Favorecendo sirtopódeo Favorecendo as outras orquídeas Bom, aqui eu coloquei um mix Um cabaré de orquídeo Eu coloquei mais aracnes Ó, brotação de sirtopódeo Tá vendo? Sirtopódeo é orquídea terrestre Sem frescura Sem pantinho Sem muito nhenhenhen Elas crescem bem Mas aracnes Crescem ao lado das Vandaté Ai, tá linda Ai, eu coloquei na axila Essa Rodriguesa Lançelata Lembra que o Antero Mandou pra mim Isso mesmo Rodriguesa vermelha Já enraizou Já grudou na axila da palmeira Ó, coloquei esse sirtopódeo Que eles têm espinho Né? Aí se alguém tocar Que se fura todinho Meu amor Na cara da riqueza Olha pra isso Com brotação Sol Gente, sem frescura Tem gente que bota sombrita E bota tanta coisa E as plantas nem são tão bonitas Essas aqui Assim, descampada E esse show Que é isso, hein? Olha essa vanila aqui Ramando Já saí juntando Entendeu? Fiz tipo um paisagismo Olha pra isso Essa teres Tá linda Vandateres Plantas de sol É só saber Distinguir Plantas de sol No sol E plantas de meia sombra Na meia sombra Então vai juntando Vai um lindo útil É um agradável Olha pra aqui Mais caju Bromel Sirtopódeo Tá lindo, né? Não era assim não Tão bonitos não, viu? Leva sol Sim, gente? Sim, gente Quem tiver interessado E quiser adquirir As plantas de cláudio E artesão A gente já tá vendendo As caixas Ainda tem quatro caixas Viu? Só restam quatro caixas Essas plantas Que eu tô mostrando Esse sirtopóde Vai fazer parte Da caixa Além dos catacetos Aracne também vai E ainda tem as catleias Que ficaram lá dentro Já fica em outro espaço Bom, o sirtopódeo É de fácil cultivo É uma planta boa Floresce A floração em novembro E dezembro Lindos Maravilhosos Eles crescem bem Mas é fácil Botou no sol E a planta tá maravilhosa Na cara da riqueza Deus é fiel Olha pra isso Que luxo Então aqui tem esse outro vaso Com essa palmeira Com mais orquídeas Sirtopódeo Olha pra essa sobralha Que luxo Essa é a verdadeira Orquídea bambu Cresce bem Na casca de arroz Carbonizada Com terra Levando muito sol Gente, olha pra aqui Na calçada Você pode ter também É só saber, né O que é planta de sol Aqui tem a arundina Olha pra isso Arundina branca E arundina lilás No mix de Ice Cactus macarrão Vocês percebam Que essas plantas Levam muito sol A minha casa voltada Pra o sol E o sol o dia inteiro Aqui pega fogo Meu amor Então a gente teve esse cuidado De colocar todas as plantas Que gostam de viver no sol Daí a gente colocou A palmeira Outras vegetações Pra dar o equilíbrio Mas a arundina Ó Tá lindo Tudo com brotação Então vocês Que quiserem A gente tá aqui na rua Sem proteção nenhuma E lindo Exuberante Planta viçosa Já adaptado Olha pra esse vaso Aracne Tudo isso vai fazer parte Da caixa Viu Aí já tá vendendo Já tem quatro caixas Liguei pra mim Deus é fiel Quem tiver interessado 829-8732-9412 Beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus